O Vitor Sá, agora a bola aqui para o lado direito de novo, Segovinha pedalou, chamou para o pé esquerdo, Piqueires não desiste, ele habilitou, olha que lindo toque de letra. Lucas Fernandes, Segovinha já ultrapassou a linha do meio de campo, está com o tanque cheio, tripla fácil também o Segovinha, né? De novo, Segovinha, Marlon na ultrapassagem, beleza de bola, Marlon cara a cara, pensou, Carlos Alberto bateu para o gol, goooooool, é! São volta para o Segovinha, tenta um giro, tenta escapar do combate, também dá falta, passava o Raul na mão. 38 rodadas, essa é a quarta, olha o Segovinha, abriu na dica, eu acho que vai dar para sair o contra-ataque por aqui, conseguiu dominar o Segovinha, olha que bela passagem do Eduardo. Mano a mano, corta para o meio, Segovinha de calcanhar, Daniel na linha de fundo, cruzamento na segunda trave, Chiquinho Soares. Vem o Botafogo, Marlon Freitas, Segovinha na intermediária, cavou na grande área, que bola longa! Olha só o lançamento, o Ranieri não acha nada, o Luiz Henrique toca, e aí o Walter atinge o jogo. Na antecipação, bola chegando no Segovinha, olha que bola para o Vitor. De novo, está com o Botafogo no contra-golpe, atenção, Segovinha, abriu, abriu bem, Luka sobre o travessão, a bola vai embora, é tiro de meta. E a participação do Cuiabano no desarme, né, desarma já armando para o Luiz Soares, que fez uma finalização maravilhosa, um duelo à parte. Jogar de um dia no outro, não tem essa. Vem o Segovinha, arrancada pela direita, com a bola dominada, inversão feita buscando aí o Luiz Henrique. Aí o Danilo faz o passe aqui do lado direito, aí o Segovinha. Grande lançamento, grande bola aqui para dentro do ataque Luiz Henrique, que acabou de entrar, bate. Mendoza encosta, Segovinha chega no fundo, e agora? Canhotinho, volta a bola para trás, de plástico. Mais um segundo adversário. Segovinha, canhota para cima da marcação, pedalou, linha de fundo, sai o passe, a defesa. Aí toda a impetuosidade, né, desse menino, do Segovinha. Na grande área não tinha ninguém para receber, o Tiquinho chegava mais atrás. Ele é um jogador ousado, ele é um jogador, você vê a esperteza na recuperação da bola. Agora o Eduardo, boa devolução, Segovinha, tentou ir para cima, passou pelo pique, pelo Gustavo Gomes, trouxe para a perna esquerda, Eduardo cruzando, ué! Tirou! Rafael, dá o passe, Segovinha se complica no domínio, mas agora sai bem, ele é liso e rapidíssimo, Segovinha! Tocou com o Tiquinho! Tito vai! Ó, primeiro Segovinha, avançando, já invadiu Segovinha, fez a fim. Eduardo para o Segovinha! Tem Matheus Nascimento pedindo, ele vai no X1, pedala, levou na linha de fundo, tocou para trás. Botafogo Sérgio jogando, tem Segovinha do lado direito, ele vem no contra-1, daquela gingada, chegou, pedalou, puxou para a esquerda, jogadaça do Segovinha! O Fernando Fernandes, Segovinha agora, da outra maneira. O fenômeno! Ó o mate! Deu ladrão, o mate pegou! É lógico! Lançamento para o Segovinha, vem ele, é abusado, vai para a pancada, esse baixinho, que potência, hein? Que pancadaça de canhota! Luiz Henrique pediu pela ponta, chega no Tietê, bateu, colocado, Gássio! Dá um tapa na bola, Tietê, com a curva. Chegou ali o Bruno, Segovinha, balançou o corpo, enganou geral, ainda o Segovinha transfere a jogada para a canhota, velocidade, quem chega primeiro... Arrasa o baixinho, Matias Segovinha, Eduardo, vem Botafogo! Zetora, não apareceu, muito lento, muito moroso, o Corinthians está vendo o Botafogo jogar agora. E corre agora o Segovinha, domina no Manamano contra o Imperiúro, traz para a canhotinha que a Volvo abre os espaços, inverte o lado da jogada, buscando Luiz Henrique! Primeiro lugar, mas por enquanto está perdendo, olha o Segovinha aí, para cima do Messias, trouxe por dentro, procurando espaço, Tietê e Marlon Freitas, a galera gosta, o Botafogo quer jogo, Segovinha, triplo primeiro, tem vantagem depois... Não sei se seria melhor ter dado a foto, que era uma boa oportunidade também de bola parada, mas rapidamente... Que lindo passe, vai tentando chegar o Botafogo, aqui do lado direito o Segovinha, pedalou para cima do Piqueires, trouxe para a perna, direito, cruzamento, corta... Depois desse ataque eu falo... Depois, sem o mate, Segovinha vai para o ataque, com habilidade, cruzamento na boca do gol! Eduardo, para o Segovinha, pega e vai para o X1, pedalou para dentro do Bruno Pacheco, toca e toca na frente, dominou, bateu para o gol, Eduardo... Chega no Segovinha, já está no bico da grande área, na canhota ele preparou uma bola curta, a devolução seria... Colocado, Segovinha... Aí o Segovinha dá música! Com a bola, Luiz Henrique... Lácio do Segovinha, chega ali o Mendoza... O domínio de bola do Riquelme, ele acaba falhando, a bola sobra com o Segovinha... Ele dá velocidade... Pressão aí, Léo... Pressão forte, defesaça do PR, hein, na experiência... E já aparece para o jogo, Tietê... Ele desarma e ataca, atenção, abriu o Segovinha, rolou, olha o gol, olha o gol, olha o gol... Golaço, Eduardo! Melhor para o Segovinha... O Janderson dispara, vem Segovinha, vem também Lucas Fernandes, vem o Botafogo... Vem com o Janderson... É!